A gente vem muito tempo levantando essa bandeira e tal, e a gente encontrava ouvidos muito pouco sensíveis, mesmo na categoria de psicólogos, não tomando esse assunto, sentindo como muito distante. E nesse evento eu acho que deu para anotar um salto de qualidade, acho que todos os representantes do CRP estavam muito implicados com esse processo. E as propostas que saíram foram boas, eu acho que esse relatório vai ser uma boa ferramenta agora de divulgação nos estados. E eu acho que então a gente tem dois grandes desafios que foram falados o tempo inteiro aqui, que um é dar conta da porta de entrada, modificar a proposta de porta de entrada de maneira a não institucionalizar mais as pessoas com transtorno mental e conflito com a lei, criando PAILIP, AEPJ, AAPIS. Nesse cenário de aumento de encarceramento, isso vai ser um grande desafio, com certeza, mas a gente tem como, de qualquer maneira, como modelo, experiências super bem sucedidas já, então acho que também não é tão complicado, por um lado, e por outro a desinstitucionalização, que também é um processo que exige diálogo entre os poderes, exige algum recurso, não muito, porque a clientela de em torno de 3 mil pessoas, internas de hospital de custódia, não é algo que exige um recurso muito grande, mas num momento de uma certa dificuldade do governo, com orçamento, pode ser que isso tenha algum problema, sem contar que isso implica numa mudança de lógica, numa mudança de paradigma, e claro, sempre tem alguma existência, mas eu saio bem animada, bem animada, temos muito trabalho pela frente, mas saio animada.